Olá meu povo, uma boa tarde a todos vocês aqui, aqui é o Pós do Pratio, com a graça de Deus, para que Deus nos proteja sempre pessoal. E hoje aí eu estou com mais um videozinho aí para vocês aí, diretamente de Recife, Pernambuco, para o Brasil. E hoje pessoal, nós estamos com uma super dica aí para vocês aí, de como nós fazer um enxerto na mangueira. É isso mesmo, nós estamos aqui com uma mangueira aqui, vamos fazer um enxerto e tudo que você vai precisar ter é só uma muda que não produza e um galho que já produz. Então se você gostou da ideia e quer aprender, vem comigo e deixa de enrolação. Voltando aqui gente, como vocês podem ver aqui, estão vários galhos aqui que nós vamos poder fazer um enxerto. É, eu estou escolhendo aqui um galho, é, para nós fazermos esse enxerto, que vai ser muito bom, muito fácil e muito rápido. Escolhi essa galho aqui mesmo, tudo que vocês só vão precisar fazer gente, é, torar. É, nós vamos torar aqui, que é da grossura do galho que eu estou ali. Toramos, o que é que você vai precisar fazer agora? Eu estou com essa galha aqui, essa muda aqui, que é de uma mangueira que já produz, é, e nós vamos enxertar ela. Você vai ter que tirar todas as folhas, primeiramente. Pronto. Em seguida gente, você vai precisar de uma faca bem amolada, você vai cortar aqui no meio. Eu estou com uma mão só, não tem como fazer. Vou fazer aqui e já já eu chego para mostrar. Voltando aqui, como vocês podem ver aqui gente, eu já fiz o corte com essa faca aqui, de corte. Lembrando gente, a faca tem que estar esterilizada, ou com no fogo, ou no álcool. Você vai cortar, eu vou tirar aqui só para mostrar a vocês. Vai cortar o meio, vai fazer uma venda bem no meio. E aqui no galho gente, é, você vai cortar os dois lados. Está entendendo como está? Já tenta focar aqui. Não está querendo focar não, mas, não está dando para vocês verem aí, né? Vocês vão, vão fazer de um lado e do outro, a navalha. E vai, enfiar aqui. Onde vocês estão vendo. Com a mão só, fica ruim que só de enfiar gente. Mas consegui enfiar. Com a mão só aqui ó gente. Enfiei de novo, pronto. Depois que estiver aí, tudo certinho, você vai agora para outro processo, que é um processo de isolamento. Você vai precisar de fita, transparente, ou se não saco, prático mesmo. Dá para você fazer isso aqui. Eu estou com a mão só, não dá para fazer com as duas. Vou isolar, e logo em seguida, vou mostrar a vocês, para vocês saberem como é que tem que fazer. Só um momentinho. Voltamos aqui gente, com o final aí do enxerto. É, como vocês podem ver aqui gente, é, nós isolamos a área tudinha. Por que? Tem que fazer isolamento gente. Por que gente? Para não molhar, para não dar humildade, e para as gêmeas estourarem. Está entendendo? Aqui, onde foi a emenda, você tem que apertar, bastante mesmo. Não pode entrar água, não pode entrar ar. Você pega, aperta mesmo. Quando tiver tudo apertado, você sobe, isolando ele todinho, para proteger suas gemas. Depois que tiver aqui gente, é só aguardar, de um mês a dois meses, e só ter o resultado. Essa muda aqui gente, é, está aqui faz tempo já, tem um tempinho aqui. É, é no terreno aqui do meu amigo aqui. Estavam fazendo a limpeza, pedi para eu fazer esse enxerto aí. Estou fazendo esse enxerto aí, para ele aí, para adiantar aí o processo da frutífera dele, que está plantado aqui. E é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi esse, nós aprendemos como fazer um enxerto aí, numa mangueira aí. E se você gostou aí, deixa teu comentário aí, dá um joinha aí, para ajudar o canal aí, a crescer aí, que isso aí me ajuda muito. Muito obrigado gente, pelos 4 mil inscritos aí. Hoje vocês moram no meu coração, no fundo mesmo gente, muito obrigado mesmo, por estar completando essa marca aí, estou me sentindo famoso da vida eu aqui. Nossa, estou famoso, 4 mil inscritos, muito obrigado mesmo gente, por tudo. Compartilhe aí, continue compartilhando os meus vídeos aí, nas redes sociais aí, para ajudar aí, a levar as pessoas que têm interesse, em fazer esse projeto. E é isso aí gente, quem gostou aí, fiquem com Deus, e tchau, tchau.